Olá pessoal, eu sou a Ivone. Como vocês estão vendo, o vídeo de hoje é sobre composteira. Eu montei essa composteira aqui, pessoal, alguns meses atrás e fiz o vídeo que tem ali no canal. Quem ainda não assistiu como montar a composteira, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Eu tirei o húmus daqui e não gravei o vídeo para mostrar para vocês. E algumas pessoas me cobraram esse vídeo. Então, por isso, o vídeo de hoje vai ser como você tirar o húmus daqui, o churume e preparar esse húmus para você usar na sua aula. E hoje eu vou passar o passo a passo, cada detalhezinho que você tem que ser feito para você usar esse húmus. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Essa é a nossa composteira. A tampa de cima dela é improvisada. Logo aqui embaixo, nessa torneira, é onde fazemos a retirada do precioso churume, adubo rico em nutrientes. Para ser aplicado, basta diluir em água na proporção de 1 por 10. Nesse caso, 500 ml vai render 5 litros e estará pronto para ser aplicado. A composteira doméstica é muito prática e eficiente. Além do churume, você fabrica também o húmus. Agora, vamos aprender como preparar esse adubo. Preste atenção no passo a passo. Primeiro, você vai retirar todo o composto. Note que ele ainda está úmido e tem alguns bichinhos que fazem parte da decomposição. Espalhe o composto em uma forma, como eu faço no vídeo. Se você tiver minhocas, essa é a hora de você separá-las do composto. Retire todos os restos do balde e, em seguida, deixe-o secar bem espalhado, como fizemos aqui. Você deve deixar secando por pelo menos 3 dias. Após os 3 dias, vamos peneirar todo o nosso adubo. O resto que ficar na peneira, você pode colocar na próxima montagem da sua composteira. Depois de peneirado, ele fica assim. E está pronto para ser usado. Para aplicar, é só você colocar pequenas quantidades ao redor do pé da sua planta. Exatamente como eu faço no vídeo. Ou você pode misturar o húmus na terra do seu canteiro, 3 dias antes do plantio, regando todos os dias. Feito isso, ele vai estar pronto para ser plantado. Essa é uma ótima maneira de você reciclar, fazendo adubo de graça para a sua horta. Viva a sustentabilidade! E por hoje é só. Espero que você tenha gostado do vídeo e que ele seja útil a você. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Grande beijo e até o próximo vídeo!